Eu só vou fechar os olhos quando o dia amanhecer Eu só vou dizer te amo quando você me entender Eu perco a cabeça, viro a mesa, fio então Bravo, cravo da Índia, pelas paredes eu não subo não Ah não, não, não Ah sim, fica perto de mim Ah não, vai embora não Ah sim, fica perto de mim Você percebe, não entende, você olha mas não vê Eu tenho sede do teu amor, eu tenho sede de você Eu perco a cabeça, viro a mesa, fio então Bravo, cravo da Índia, pelas paredes eu não subo não Ah não, não, não Ah sim, fica perto de mim Ah não, vai embora não Ah sim, fica perto de mim Você percebe, não entende, você olha mas não vê Eu tenho sede do teu amor, eu tenho sede de você Eu perco a cabeça, viro a mesa, fio então Bravo, cravo da Índia, pelas paredes eu não subo não Ah não, não, não Ah sim, fica perto de mim Ah não, vai embora não Ah sim, fica perto de mim 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma